Vem comigo aqui, 16 de abril, é dia mundial da voz. Vocês deveriam ter me parabenizado aqui, hein, Lamone? É, dia da voz, vocês nem me abraçaram. Vem cá então me cumprimentar. Obrigado, viu, diretor. Vem cá, não... Hã? Dia da voz, rapaz? É, você tem que me dar parabéns aqui, ué? Ué, eu, ué? Tá, vó, eu tô aqui usando a voz, usando a voz todo dia. Obrigado aí, ó. Obrigado. Dia mundial da voz, rapaz. Não, só... Só, não. Só a voz é linda. Só a voz é linda, tá? É. Minha voz... É, minha voz... Linda minha voz não é, minha voz é uma voz... Hã? Minha voz é uma voz firme de personalidade, rapaz, e voz de caráter. Aí você vai ver as vozes que vão aparecer aqui, ó. Você vai ver. Quer ver? Eu já vi a imagem ali, 16 de abril, é dia mundial da voz. Pra repercutir sobre esse assunto, aqui no BG, eu podia chamar impostado igual eles, né, rapaz? Nossa equipe preparou uma reportagem especial. Ouvimos alguns comunicadores do Sistema Leste de Comunicação que falaram sobre o uso da voz na profissão. Conversamos também com uma profissional de fonoaudiologia que deu dicas de cuidados. Pode balançar. Aí, no rádio mesmo, eu comecei... A minha primeira entrada no rádio foi em 96, né? Osmar Xavier é comentarista esportivo e narrador de futebol. São 27 anos trabalhando com a voz todos os dias. O futebol mineiro em destaque pra você, brasileirão 2024, semana também... O comunicador conta que um dos aliados para manter o que considera como o bem mais precioso da profissão é a água. Logo que eu acordo pela manhã, antes de tomar o meu café, eu tomo... Eu bebo pelo menos aí de 400 a 500 ml de água, né, pela manhã. Ando sempre com a garrafinha de água ali ao meu lado. Quando não tem a garrafa, vai no copo, né? A gente tem que estar sempre lubrificando as cordas vocais exatamente pra evitar que a gente possa passar por problemas durante a locução, né? Gabriel Duarte... Vamos abrir o 7 News com a primeira edição de Um Nome em Dois Tempos. E o William Souza... Em Passou em Fima, a sua rádio preferida. A preferidaça do ouvinte que participa também na tarde... São radialistas. O uso da voz é constante e é com ela que milhares de ouvintes são impactados diariamente, seja com informações ou entretenimento. Gabriel conta que a hidratação se tornou um hábito. Eu já criei o hábito, né, de tomar muita água, a ingestão, né, de água no dia a dia. É fundamental, né, pra conservar sua corda vocal, pra ter um cuidado maior, né? Principalmente nós profissionais, né, que usamos a voz no dia a dia, locutores, cantores. Também é cuidar da voz, né, que é não só os profissionais que trabalham, né, nesse mercado. Mas eu acho que todo profissional, toda pessoa, né, criar hábitos saudáveis, a ingestão também de muita fruta, muitas fibras, né, principalmente maçã, né, conforme os nossos profissionais da voz sempre recomendam, né, o uso de maçã no dia a dia. O que que a maçã faz que ajuda nessa produção vocal? A maçã tem uma substância chamada pectina, e essa pectina, ela faz o pH da saliva ficar neutralizado. Então fica uma saliva mais fluida, não tão espessa, não tão grossa, facilita a produção articulatória. A fonoaudióloga reforça que a hidratação é fundamental, mas não é o único recurso para cuidar da voz. Dormir bem, beber muita água durante o dia, então golinhos de água ao longo do dia, evitar muitas frituras, refrigerantes, alimentos muito cítricos e muito ácidos, lugares barulhentos e ruidosos, né, evitar o álcool, o fumo, o pigarro, gritar, fazer um esforço vocal, falar mais do que consegue. Tudo isso são atitudes que a gente pode introduzir no dia a dia que vão ajudar muito na produção vocal. Como principal instrumento de trabalho, o radialista William conta que trabalhar com a voz exige que ele evite os excessos e conta as técnicas que adquiriu, exercendo a profissão. Obrigado pela companhia, você que está em toda a região leste de Minas Gerais, curtindo o 100,1. Principalmente no período da manhã, quando a gente acorda, né, para que a gente possa não já iniciar, assim, um trabalho de gravação, por exemplo. A gente utiliza algumas técnicas de aquecimento, que são algumas pronúncias, né, vocais, né, para que a gente possa também estar aquecendo a voz antes de iniciar um trabalho realmente de leitura, de locução, né, e alguns trabalhos também, algumas técnicas de dicção, né, que facilita no nosso trabalho o desenvolvimento da voz. Seja para trabalho ou não, a voz é um recurso importante para a comunicação e merece atenção. identificar problemas vocais. Na fase inicial, pode ajudar no tratamento e na qualidade de vida da pessoa. Quanto antes a gente identificar e procurar ajuda, melhor. Então o primeiro passo é, tem uma ruquidão prolongada por mais de 15 dias, uma sensação de voz estranha, procure o otorrinolaringologista, ele vai fazer a consulta, o exame e, se necessário, vai encaminhar para o fonoaudiólogo. O Dia Mundial da Voz é comemorado nesta terça-feira. A data traz uma reflexão sobre a necessidade dos cuidados com a voz. A especialista descreve alguns sintomas que merecem atenção. As pessoas precisam ficar atentas à questão de uma garganta que está doendo para engolir, né, a sensação de corpo estranho, a voz rouca por um longo período. Não esperar isso piorar. Os primeiros sinais, procure o otorrino, porque pode ser simplesmente uma ruquidão, né, uma laringite, mas pode não ser. E quanto antes a gente procura, mais rápido e mais fácil é o prognóstico. Aplausos primeiro aos profissionais, né, que cuidam da voz, né, que dão... Olha o outro fazendo vocalismo ali, ó, fazendo exercício. Você mexe com câmera, rapaz. É, ele tá ali... Você não precisa que ser voz, não, pai, a gente não precisa. A professora Lua apareceu ali, mas eu mando um beijo para todas as fonos, né, aqui da nossa área de cobertura. Os otorrinos também, de vez em quando a gente passa lá para fazer o exame, para ver como é que são as coisas. E um beijo no coração dos meninos que apareceram aí, né. Só louco, tô fera, né. É... Alô, William, meu chegado. Esse é fera. Viu a velocidade do William falando ali? Obrigado por sua companhia, você que tem que fazer... É, ali é bruto. Também o Gabriel Duarte, né, cara, ele é telespectador aqui do Balanjeral, né. Ele traz aí um resgate das músicas antigas. A gente ouviu um da 100,1 FM. É, impar, som. E ouvimos também um da 89,9 e... Ibiturula. Você não ouve as rádios aqui do Sistema Leste. Eu ouço. Um beijo também no coração do Osmar Xavier, representando a turma da TV Rio Doce. Osmar gosta da locução esportiva. Partiu a ponteira, bateu o gol. Aí, ó. Voz, tem que cuidar. Ó, eu não tomo gelado. Muito difícil. Só quando é sexta-feira. Eu não vou usar a voz sábado. Eu tomo gelado, dá tempo de recuperar. Mas de segunda a sexta. Dia desse, o Saulinho não veio apresentar no meu lugar aqui? Fiquei lá exposto ao sol na praia e dormi no ar-condicionado. Indisciplinado. Quando eu voltei, meou minha voz. Quebrou. Aí o Saulinho chegou aqui. E o C puxando essa caixão que ele ia ficar no meu lugar, né? Beijo. Hoje eu estarei com a turma da Univale lá no seminário sobre voz profissional, viu? É, eu vou representar a turma da comunicação.